Conjunto de obras da artista plástica Zenaide Azevedo, em exposição no sétimo salão de artes e poesias da Associação Fluminense de Belas Artes. Conjunto de obras se intitula Filhos da Terra, da artista plástica Zenaide Azevedo, em exposição no sétimo salão de artes e poesias da Associação Fluminense de Belas Artes. Parabéns, Zenaide Azevedo, pela sua belíssima apresentação neste salão de artes e poesias.